Compra direta do carro B10 de volta aqui na rua Blumenau 2300 porque eu tô na ConfiAuto Veículos, quer trocar de carro neste domingo. Agora, saia de casa e vem pra cá, vem pra ConfiAuto Veículos, que para este domingo está de portas abertas até o meio-dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fábio. É isso aí, rua Blumenau 2300. Vem pra cá, vem pra ConfiAuto Veículos, que tem as melhores ofertas. Olha só a primeira. Eu tenho pra você este Toyota Corolla, é um 2.0, este é câmbio automático, tá impecável, bem calçado de pneus. O ano é 2015, este vem com pedal shift por 74.880, 74.880. Agora, olha só esta Chevrolet Captiva, é uma 2.4, câmbio automático, o ano dela 2011. Este é um Tiptronic por 51.900, eu disse, 51.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, neste domingo. Hoje, loja aberta, até o meio-dia. Entra em contato agora com a ConfiAuto Veículos. Mais uma super oferta, Nissan Mart, este é 1.0, modelo USB. Ele é completasso. Ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2015, por apenas 31.800, eu disse. Só 31.800. Agora, para fechar as ofertas da ConfiAuto Veículos, que hoje está de portas abertas até o meio-dia, aqui na Rua Blumenau. Nós preparamos para você este I30 1.6, câmbio automático. O ano é 2013, de 52.900, por apenas 50 mil reais. Só 50 mil reais. Então, quer fazer um grande negócio agora, neste domingo? Vem para cá, vem para a ConfiAuto Veículos, que hoje está de portas abertas até o meio-dia, com as melhores ofertas. Esperando por você! Vem para a ConfiAuto Veículos, que hoje está de portas abertas até o meio-dia, com as melhores ofertas até o meio-dia, com as melhores ofertas até o meio-dia.